Ontem nós trouxemos informações a respeito do corpo de um bebê que desapareceu de dentro da maternidade, dona Evangelina Rosa. As investigações já começaram, uma delegacia foi determinada para fazer o trabalho de investigação. O Tiago Mello, ao vivo, traz detalhes no Jornal do Piauí a respeito desse caso. Tiago. Olá, Joelson. Boa tarde a você e a todos. A delegacia de proteção à criança e à adolescente é quem vai tocar o inquérito que investiga este caso. Vale lembrar, né? Esse caso, ele diz respeito a uma mãe do interior do estado do Piauí, de São Miguel do Tapuio. Esta mãe é uma adolescente. Hoje a polícia nos confirmou que ela não teria 17, mas 16 anos, que veio com uma gravidez de risco para a capital no dia 10 de agosto. deu entrada na maternidade dona Evangelina Rosa, teve o recém-nascido, que nasceu com complicações. A informação da maternidade é que quatro dias depois, dia 14, esse bebê morreu, a mãe recebeu a declaração de óbito, mas não conseguiu ter acesso ao corpo. A nota da maternidade Evangelina Rosa dá conta de que houve uma troca dos bebês com uma outra família. Agora, a outra família recebeu um bebê e a família da adolescente não pôde receber o bebê, supostamente, precisamos tratar assim, morto. E aí está o problema que a polícia agora quer solucionar. Onde está o corpo, se é que de fato morreu, do bebê desta adolescente de São Miguel do Tapuio? Nós conversamos com a delegada Camila Miranda, que está presidindo este inquérito. E a informação que ela nos passa hoje é que existem informações desencontradas, contradições no que dizem funcionários da maternidade dona Evangelina Rosa acerca do destino deste corpo. Ouça o que disse a delegada. A questão que traz a polícia nesse cenário é as contradições entre os funcionários do hospital e as circunstâncias em que ocorreu esse desaparecimento. Porque a partir do momento em que há uma troca de bebês, tem que ter o corpo da bebê dela. Então, se uma família receber o corpo dela, da menor, cadê o outro corpo para entregar para a menor sepultar? Então, essas contradições, o próprio hospital e as circunstâncias em que se deu esse desaparecimento com o sumiço de um corpo, tem um corpo desaparecido. É que leva a polícia a entrar no caso e, de fato, buscar esclarecer o que aconteceu. As informações ainda são preliminares, a gente tomou conhecimento do fato agora. Mas a gente está tomando todas as medidas investigativas no sentido de apurar e esclarecer de fato onde está esse corpo e enquadrar juridicamente a conduta de quem tenha eventualmente praticado e incorrido em algum crime. Uma outra coisa muito importante que a delegada disse, Joelson, em entrevista à equipe da TV Cidade Verde nesta manhã. De acordo com a mãe, depois de receber o atestado de óbito do bebê, quando a família foi para ter acesso ao corpo e recebeu a resposta que o corpo não estaria mais lá, que teria sido entregue a uma outra mãe com o mesmo nome da mãe do bebê do município de Timon. Mas os investigadores começaram a se movimentar e uma funcionária da maternidade teria dito que esse corpo foi sepultado em Teresina. E a delegada disse também em entrevista que já recebeu uma informação de alguém da direção da unidade de saúde dizendo que este bebê teria ido para o município de Monte Alegre, a 800 quilômetros de Teresina. Informação contraditória, a delegada fez questão já de colocar isso e que quer esclarecer. Até agora foram ouvidos no inquérito a mãe do bebê, foi ouvida também uma assistente social e a conselheira tutelar que atua no caso. E a polícia já intimou e deve ouvir nas próximas horas ou até amanhã um funcionário do necrotério da maternidade Dona Evangelina Rosa e também uma servidora daquela unidade de saúde. É só o início da investigação e a delegada não descarta um pedido de exumação para prosseguir na apuração deste caso. Joelson.